Esse vídeo hoje vai ser um pouquinho diferente Porque como o vídeo hoje eu tenho Miniatur Hot Wheels Aí lá eu vou comentar sobre Ela tá O Batch Brain Que a minha versão foi Deve como que são 31 Setembro de 1989 O veículo tá Ele Em uma vez manteve a sua nave Pra caverna hoje não Os nossos mesmos aviões são perto da propriedade de Ação com uma entidade de segredo Batman Essa empresa Já teria copos para a gente Vindicados no contato comercial e militar De One Expo Batman e Batman Hobbit fazer O O visual e assinatura do Batman Hobbit Ai é uma entidade Elegante O Batch Brain 2 1 2 é uma caça ON espécie 4 e 8 de efeito Que me dá um tipo de sub-dense Tem um design e compartilho recursos como Gamer Quando o Batman é roubado É delicado Ou o que diz em Batman Edição 61 Autoriza o Batman do E É um jato Descionando pelo menos 100 mil mili de iói Máxima Já o terceiro é um Que vale 400 milhões e 100 estas Ele é danhado Semelha a um jato cobertivo A dor da manhã e médio Durante a decolagem Tem três áreas Algumas As suas cadeias de cavidade são as seguintes Autoriza o 85 A 4500 Pes A data de reatem Também Cada cone Cone da Easy Envolve o cockpit E a fuselagem da cabine Então Mais alta É E aí a gente veio falar sobre Aí pessoal A gente tem outras mídias Ainda pareceu Batman 89 E Batman Forever É Delegiado o que a vida sai foi debate Batch Batch A animação Super Friends Já em The Batman The Battle The Batman E The Batman Series É o formato morcego É como esse aqui ó Essa câmera As imagens Vou aparecer tá Porque eu vou editar Eu vou editar pelo computador Esse vídeo Ó Vem a base Aí ela Aqui a base Fala né Deixa eu ver aqui Que tô até com o óculos 2015 Matel Fica antigo né Nossa achei que é recente A base Já não é tão recente E a A nave é 2019 Feito né O ano que é lançado Ela Você consegue ver né Que ela é um Cockpit É um Do ano A gente não tem Assim Eu acho que não Mas ele Você consegue ver um pouquinho né Aqui ó Você pode deixar na Assim Assim A base ela fica Bem seguida Que até é de Star Wars Vem com base As aves Star Wars Star Wars Tá até aqui também Aqui ó Eu caminhei até aqui ó A gente consegue ver né Tem um detalhe Virem aqui Um detalhe ó Também tem um Aqui tem esse aqui ó As aves é o Ele pode ficar assim Deixando na vó de caverna Já mostrei aqui ó Não tem nem muito noção Mas a mesma miniatura Cara Paguei muito barato Doze reais No shopping Eu achei esse aqui Tive que levar né Se não é Outra pessoa vai lá e compra É 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 hidratador Teve um BATMAN6 Que foi lançado pela Kierner A base Se quiser ver tamanho O barrega aqui Ela mede cara Ela mede, cara, uns 6cm, vamos imaginar que esse tipo tem aqui um que é o review já, um superman médio quanto, 6,8cm, então é bem legal você deixar lá junto, ó, a casa e o superman acho que um pouquinho maior que ela, ela com a base é um pouquinho maior, o superman aqui, ó, o vídeo de data é o super, é o review dele, dele eu faço, tá, ele é muito bonito, cara, tem um tipo, esse antigo da terra, feio já, tá até sem baixa, esse superman, esse superman é bonito, esse uniforme eu gosto muito desse uniforme, outro uniforme que ele tem também que já vi, ele veio com metal, pode pegar o metal e ele, pegar, né, pegar as figuras, bater na coleção e tudo, o metal é mais por causa da HMI de vilões, né, pegar em superman, um superman um pouquinho mais, um outro superman, mais pela HMI de vilões, pra deixar com os vilões, né, é muito bonito, como aqui, né, que isso é bastante coisa, né, tem o, cobra venenosa, tem até o pisolejo, se achar no, se acha no shopping, eu tô trazendo o senhor, o fio de leite, de chá, da tua casa, mas, alguém quiser me dar, eu aceito, aniversário, puxa, tá chegando, galera, deixa o like, porque o superman pede, senão ele vai no seu celular, vai descer o seu celular e você, no superman, só que não deu like, nem se inscreveu, tchau, tchau, tchau